Chegando para você aqui na Rede TV Shop Concreto Imóveis, a gente está aqui com o Luciano. E olha gente, o Luciano vai apresentar para a gente uma casa à venda recém-construída, né Luciano? Exatamente Giovanni, uma casa aqui na Bela Vista, uma casa de 290 metros de terreno, 250 metros de área construída, inclusive casa recém-construída nova. O acabamento dela é todo em porcelanato, o acabamento do teto é com gesso, são 3 suítes, 2 salas, seria uma sala de estar e uma de jantar, cozinha, um lavabo, garagem para 3 carros e uma informação importante, dá financiamento. Dá financiamento. Tranquilo que a documentação está toda em ordem, recém-feita a documentação, a casa foi levantada agora, não é uma reforma, é uma casa realmente nova e muito bem localizada na Bela Vista. Exatamente, uma casa nova, uma casa muito bonita, com churrasqueira e o piso dela é fantástico, né Luciano? Exatamente, piso de primeiríssima, de porcelanato mesmo, é só vindo para ver. Para conhecer essa casa. Exatamente, você pode procurar um dos corretores de plantão lá da Concreto Imóveis, para procurar o próprio Luciano, né Luciano? Pode me procurar, meu telefone é 97707350. Tem o site da Concreto também, né? Isso, www.concretoimóveis.com.br. Concreto fica onde? Na Antônio Alves 2205. Muito bem, Concreto Imóveis? Tradição e bons negócios.